Música O jornalista e fundador da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, recebeu a medalha Tiradentes na Alerje. A homenagem foi do deputado Noel de Carvalho. Um ser humano muito especial, um cara que joga toda a sua vida, todo o seu esforço, toda a sua emoção para defender direitos humanos. Eu sei bem exatamente da importância desse tipo de ser humano que tem essa disposição, esse amor ao próximo, essa sensibilidade e ao mesmo tempo coragem. Porque não adianta você ter sensibilidade, você ter a capacidade de entender a dor do outro, se você não tem coragem para enfrentar as ameaças e defender o interesse do povo, os direitos humanos. Ter esse reconhecimento é muito legal. E outro ponto, chegar aqui, trazendo na nossa memória o histórico de risco de morte que nós enfrentamos. As inúmeras vezes que nós nos vimos em meio de tiroteio, tendo que subir morro de madrugada para fazer intermediação ou mediação entre policiais e moradores, depois de um policial ter matado moradores. Então chegar aqui hoje é uma coisa que a gente não esperava, ter esse reconhecimento. Nós duvidamos até mesmo que conseguiríamos chegar assim à velhice, em razão de todos os desafios que nós enfrentamos nesses 15 anos de existência. A ideia para fundar a ONG surgiu em 2006, quando numa ação orquestrada por bandidos, foram executadas 19 pessoas em diferentes áreas da região metropolitana do Rio. Muita gente sendo morta, sistematicamente. E a sociedade inerte. Eu vou para a rua. Passou pela minha cabeça, pegar um caminhão, encher de pneu, despejar na Rio Branco, meter fogo e parar o trânsito do Rio de Janeiro. Depois eu pensei, bom, com isso eu vou estar construído com uma das mãos e destruindo com outra. Eu vou estar semeando uma cultura de violência. Eu não quero, eu quero usar a democracia para resolver os problemas da democracia. Então veio essa ideia de nós realizarmos manifestações midiáticas, deliberadamente voltadas para os meios de comunicação. No ano seguinte, a fundação foi realizada a primeira manifestação pública contra a violência. O ato contou com 700 cruzes fincadas na areia, em frente ao Copacabana Palace. A ideia era chamar a atenção, não só de quem vivia no Brasil, como também no exterior. Além da medalha Tiradentes, a ONG Rio de Paz foi homenageada com o diploma Juíza Patrícia Ascioli de Justiça e Cidadania. Ela que foi assassinada no dia 11 de agosto de 2011. A família é sempre muito bom, a gente vê que mesmo passados 11 anos, há um reconhecimento, ainda mais se tratando da Patrícia. Do que ela representa, do que ela lutou, até onde ela chegou e o que resultou. Então, para nós, foi um legado que ficou. E a gente vê agora mais um prêmio sendo criado, uma homenagem, ainda mais para o Antônio Carlos, que é da ONG Rio de Paz. Para a gente, a gente tem muito orgulho, muita satisfação.